Seu cabelo tá caindo cada vez mais, além disso ele tá com aquela ponta dupla, ele tá cada vez mais ralo Você já comprou aquele tanto de shampoo anti-queda, aquele tanto de cápsula pra ver se seu cabelo nasce Mas na verdade o seu cabelo ele tá caindo, 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 caindo cada vez mais e você não sabia mais o que fazer A partir desse vídeo aqui, você vai aprender um método, um protocolo que eu e a doutora Maria Angélica desenvolvemos, tá? Que você consegue ajudar o seu cabelo a crescer até 3 centímetros aí em 21 dias Pra você que tá com o cabelo muito ruim, tá? Se não tá tão ruim assim, ele vai crescer mais de 3 centímetros Mas você tem que se atentar a tudo que eu vou te passar, vou te passar um protocolo aqui gratuito, fica tranquila Pega a caneta lá, pega papel pra você anotar esse protocolo, que esse protocolo é fantástico Milhares de mulheres já fizeram e estão tendo resultado excelente, tá? Como tudo que a gente traz aqui é baseado em evidência científica Então aqui você vai aprender a receita que vai te dar aí pelo menos 3 centímetros de cabelo Vai melhorar a viscosidade, vai acabar com essa ponta dupla que tá o seu cabelo Com esse aspecto de envelhecido, com esse aspecto de falta de nutriente, tá? Te desafio a chegar no espelho agora, a tirar várias fotos do seu cabelo Pega nele, faz um vídeo, vê como que ele tá Guarda isso aí, porque daqui 21 dias você vai repetir e me falar o que aconteceu com o seu cabelo Você que tá chegando aqui hoje pela primeira vez agora Eu sou o Dr. Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha Sou especialista em nutriendocrinologia e sou também farmacêutico, tá? Nós já também formulamos várias formulações farmacêuticas para essa questão de tricologia Mas o que a gente mais gosta é de coisas naturais São das fórmulas naturais que o seu cabelo realmente precisa Pra crescer com força, com vitalidade Pra você não ficar passando todas essas quedas de cabelo, ponta dupla Tudo isso que você tá passando com o seu cabelo Saiba que produtos que não são naturais Eles têm uma grande chance de te dar efeitos colaterais Se você usa, melhora um pouco, quando vê, piora tudo de novo E pra isso não acontecer, você tem que fazer o mecanismo da forma correta E eu vou te ensinar a fazer isso Antes, eu peço que você contribua com o nosso trabalho Com o nosso trabalho de salvar vidas, de resgatar vidas que estão gastando dinheiro com remédios Com produtos caros e tudo sem ter resultado Então eu tô aqui todo dia trazendo conteúdo pra você Conteúdo do que há de melhor, tá? Do que há de melhor na ciência, nas evidências científicas Eu trago diretamente pra você Então como que você contribui? Deixando seu like aqui e compartilhando esse vídeo Para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis E ajudar essas pessoas Então deixa seu like, compartilha aqui, inscreva-se no canal Ativa as notificações pra você ficar sabendo quando chegar vídeo novo aqui E deixa seu comentário Que seu comentário pra mim é muito importante E pras outras pessoas também, tá? Seu comentário é muito importante Quero saber de onde que você tá falando De onde que você é E eu quero que você me fala como está o seu cabelo E como que você quer que ele fique Que se você aceita o desafio Você vai escrever aqui Eu aceito o desafio Se você aceitar, tem que tirar fotinha Tem que fazer vídeo E daqui 21 dias Você tem que voltar aqui Pra me falar como que seu cabelo tá Fechou? Vamos lá Vamos começar a entender então Sabe por que que seu cabelo tá com ponta dupla? Sabe por que que você vai tomar banho? Tem aquele tanto de cabelo no ralo Seu cabelo cai, cai, cai Sabe por que que seu cabelo não é mais o mesmo? Que ele perdeu a vitalidade? A primeira coisa que causa isso no seu cabelo São as toxinas O que que são as toxinas? As toxinas são os lixos que ficam dentro da gente O que que são esses lixos? Sabe aquela comida industrializada que você come Que é cheio de realçador de sabor Aqueles temperos artificiais Aquelas comidas industrializadas que você usa Aquele tanto de açúcar Aquela farinha, aquela massa Isso tudo vai deixando lixo no seu corpo E esse lixo ele vai ficando depositado em vários lugares E o cabelo ele é uma região que concentra muita toxina Seu cabelo diz muito sobre você Assim a gente aqui já sabe Bater o olho numa pessoa Olhar o cabelo dela e saber como que tá a saúde dela O cabelo reflete a sua saúde Quando sua saúde não está boa Seu cabelo também não tá legal Porque o seu corpo começa a pegar nutrientes do seu cabelo Então a primeira coisa que atrapalha é a toxina Você não consegue por exemplo comprar um tanto de móvel novo Um tanto de decoração nova, bonita E colocar numa casa imunda, cheia de lixo A primeira coisa que você faz é limpar Porque a sujeira atrapalha tudo O segundo problema que justifica teu cabelo estar assim É porque você tenta usar um tanto de produto Que não ajuda Que na verdade atrapalha Vários shampoos aí Que vem escrito lá Shampoo Antiqueda Vem com várias substâncias químicas Que até seguram seu cabelo por um tempo Mas depois seu cabelo cai o dobro Porque o seu corpo não sabe o que fazer com aquela substância Não é uma substância natural Além disso afeta o seu couro cabeludo Muitas das vezes pessoas que usam esse shampoo Depois começam a desenvolver dermatite Você já desenvolveu dermatite? Escreve aqui Com certeza foi por causa desses produtos químicos Que eles colocam nesses shampoos Então você precisa avaliar isso Tudo que eu estou te falando aqui Outra coisa que é o principal motivo Do seu cabelo estar assim É a desnutrição interna Essas toxinas que eu te falei Sujam o seu corpo Essas toxinas que eu te falei aqui Colocam um tanto de lixo no seu corpo E aí esse lixo começa a fazer um processo Inflamatório no seu corpo E essa inflamação Ela precisa de ser reparada Seu corpo precisa de desinflamar Mas para desinflamar ele precisa de nutrientes Onde que ele pega esses nutrientes? Porque a sua alimentação é horrível Você não suplementa Você não sabe o que tem que fazer Para ter um corpo saudável Uma vida saudável Ele começa a pegar do seu cabelo Porque ele tenta preservar o seu Ele tenta preservar os seus órgãos vitais O nosso corpo é muito inteligente Então ele começa a pegar ali nutrientes do seu cabelo E aí é onde o seu cabelo manifesta Essa falta de vida Essa falta de cor Essa falta de vitalidade mesmo Aí a ponta começa a ficar dupla E como pega todos os nutrientes dele Ele começa a cair Ele começa a ficar mais fraco Você que quer aprender tudo de cabelo Você que está com algum problema sério de cabelo Esse protocolo de 21 dias vai te ajudar Mas se você quer resolver esse problema pela raiz Se você quer resolver esse problema 100% Corrigir, fazer o método certinho Eu vou deixar na descrição aqui Um livro digital que é um guia Que ela explica que a doutora Maria Angélica Baranowskas Farmacêutica, especialista em tricologia Ela explica de maneira natural, fácil, prático Que qualquer pessoa pode fazer Como você restaurar a sua saúde capilar Milhares de mulheres já fizeram o protocolo dela E recuperaram o cabelo É um livro baratinho Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui Você clica na descrição e você vai ver E você vai ver esse link lá Assim que você comprar você já recebe direto Já lá na Hotmart, tá? Então você precisa de nutrir o seu corpo Porque quando ele está desnutrido Ele vai pegando esses minerais do seu cabelo E deixando ele desnutrido Tanto é que o protocolo que eu vou te passar aqui Ele é um protocolo que vai nutrir o seu cabelo, tá? Ele vai oferecer os nutrientes ali na hora Mas a gente também precisa da nutrição que vem de dentro E é onde você vai aprender aqui E também a quarta coisa que atrapalha o crescimento do seu cabelo Que justifica teu cabelo estar assim É a oscilação hormonal Mulheres com a progesterona baixa Começam a ver essa diferença no cabelo Muito claro, muito rápido E além do cabelo, elas também estão desanimadas Elas perdem o vigor da vida A disposição da vida Elas já acordam cansadas, tá? Colágeno da pele começa a diminuir muito Tudo em consequência disso que eu estou falando aqui, tá? Os hormônios também começam a diminuir E eles afetam diretamente o crescimento capilar O que você precisa fazer para corrigir isso? E o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu falei Você tem que limpar seu corpo Você tem que tirar toxinas, tá? Então nós vamos começar limpando o seu couro cabeludo Nós vamos começar tirando algumas coisas aí do seu cabelo, tá? Que estão atrapalhando e sujando a sua papila capilar É mudando a tua flora bacteriana Você tem uma flora bacteriana aqui que ajuda o seu cabelo a ser saudável, tá? Então a gente precisa de limpar Depois a gente precisa de... Então a gente precisa de limpar A gente precisa de desinflamar para o seu fio conseguir nascer E a gente precisa de nutrir, tá? A gente precisa de oferecer nutrição para a sua papila Para o seu cabelo ter força, tá? E ter vitalidade para crescer e não cair O que esses outros produtos fazem? Faz com que o seu cabelo cresça, mas depois caia Não adianta nada, tá? Por isso que é importante você fazer o protocolo da doutora Angélica Que está na descrição aqui, tá certo? Vamos começar a nossa receita? Primeira coisa que você vai precisar é do açafrão da terra, tá? O açafrão da terra, ele é rico em curcuminoides E os curcuminoides desinflamam muito o couro cabeludo Ele começa a reduzir ali as citocinas inflamatórias Só a partir disso seu fio já cresce muito rápido Você já vê a diferença num dia na viscosidade do seu cabelo Na primeira aplicação Porém, prestem atenção Se você tem um cabelo tingido, platinado, loiro, descolorido O açafrão também vem com muito corante, tá? Muitos açafrão aí vem com muito corante, tá? Não é por isso que ele chega a ser ruim, tá? Mas esse corante pode manchar o seu cabelo loiro, tá? Na verdade não mancha que isso vai saindo com o tempo, tá? Você pode usar aquele shampoo, assim, é anti-resíduos, tá? Mas eu não indico usar um cabelo loiro Que pode, pode acontecer isso Tem pessoas que acontecem Tem outras que não acontecem, tá? Então você tem o cabelo tingido Pega só um pouquinho e passa numa mexinha Pra você ver o que vai acontecer Se não é tingido, pode usar que não acontece nada, tá bom? Você vai precisar de uma colher de sopa de açafrão da terra Uma colher de sopa de açafrão da terra Você vai pegar uma colherzinha de chá de limão espremido Porque o ácido cítrico do limão Vai regular o pH do seu couro cabeludo Desinflama, equilibra, nutre, limpa O limão é maravilhoso pro seu cabelo A gente vai precisar da babosa Porque o couro cabeludo ali É uma região muito propícia pra fungos, tá? E tem pessoas que tem queda de cabelo Porque tem fungos Não é só porque você não tem aquela descamação Que você não tem fungos, tá? Muitas pessoas, muitas quedas de cabelo Acontece porque tem fungos morando ali no couro cabeludo E atrapalha a sua papila capilar De ter aquele fio saudável Então a gente vai precisar da babosa Que ela tem uma substância que chama aloe vera, tá? E depois, ah, o quanto que nós vamos precisar? Você vai cortar aquela parte verdinha Você vai pegar o gel da babosa Aproximadamente duas colheres de sopa daquele gel, certo? E aí você vai pegar agora o vinagre de maçã Para que? Ajudar a corrigir o pH E ajudar na limpeza do seu fio Você vai colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã E agora o mais importante Que é o que está saindo nos últimos estudos científicos agora É impressionante a ação desse óleo Mas é impressionante mesmo Porque cada dia mais eles descobrem Uma substância nova que tem nesse óleo E a principal que a gente vê a diferença no cabelo São os fitoesteróis que tem nele Principalmente o beta-citosterol, tá? E tem também muita vitamina A Que é o abacate O abacate para o cabelo A gordura do abacate para o cabelo É considerada uma das melhores gorduras Para nutrir o cabelo Para limpar o cabelo, tá? Então a gente vai usar aqui Principalmente o óleo de abacate Que você pode comprar o que a gente chama de Azeite de abacate, tá? Vai te ajudar muito Ah, Renato, é muito caro Eu posso usar só a questão do abacate? Pode sim, tá? Mas a concentração do óleo é melhor Duas colheres de sopa do azeite extra virgem de abacate Ou você vai usar aí umas quatro colheres de abacate Mas aí vai ficar complicado Porque nós precisamos de colocar essa solução Num shampoo neutro Você vai olhar, ver se o pH do shampoo é 7 Se ele é neutro Tem que vir escrito shampoo neutro, tá? Você vai misturar isso tudo lá Na verdade eu não preciso de muito shampoo É só para base O shampoo é só a base Para você espalhar bem o produto, tá? Você vai fazer isso Três dias na semana Durante três semanas, tá certo? No primeiro dia Você vai deixar Você vai fazer essa mistura Passar, esfregar bem mesmo Distribuir bem E deixar por cinco minutos agindo Enxágua No segundo dia Tá? No segundo dia seguido Você vai fazer a mesma coisa Mas deixar por três minutos No terceiro dia Você vai fazer a mesma coisa E deixar por dois minutos Aí você vai parar Você só vai fazer na outra semana No decorrer dos dias Você pode lavar o cabelo corretamente Renato, como que eu lavo o cabelo? Existe uma forma certa? Existe Qual o shampoo? Qual é o essencial? No e-book que eu vou deixar aqui na descrição Da doutora Baranowskas Ela explica tudo passo a passo Para você como recuperar Tá? Então se você quiser aprofundar O e-book está aqui É baratinho É fácil de você ter acesso Tá certo? Então você vai fazer esses três dias Durante três semanas Que são 21 dias E aí você vai fazer uma foto E depois você vai voltar aqui Para me falar Como que está a saúde Do seu cabelo, tá? Cada pessoa tem um tamanho de cabelo Então eu coloquei uma quantidade padrão aqui, tá? Então veja a quantidade Que dá para você passar Certo? E faça Se você quer transformar seu fio mesmo Ter um cabelo novo Ter um cabelo completamente diferente Não deixa de acessar aqui, tá? Porque realmente Se você seguir o método dela O seu cabelo nunca mais vai cair E vai crescer com muita vitalidade Tá bom? Beijo no coração de vocês Até mais Tchau, tchau